Deus seja louvado. Amém. Está entrando o ar mais no trabalho da igreja missionária Pentecostal Casa Geração, que fica situada na Avenida Abel Corrêa Guimarães, número mil duzentos e oitenta e quatro, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das dezenove e trinta, às vinte, às dezenove e trinta, às vinte horas. Deus abençoe a todo mundo que tá ligado, achei que tá demais aqui, mano, né? Último dia, último dia da campanha, Santa Ceia Especial, né? Semana Forte, dia forte, então acho que tá demais aqui o movimento, irmão. Porta abaixo, irmão, que tá ligado aí. A imagem tá quase paralisando, misericórdia, né? O Fabiano falando, sexta-feira de Santa Ceia, é Santa Ceia Especial, Santa Ceia de Poder, né, irmão? Tô pensando que tá ligado. A Elisabete, Elisabete também tá aí na mídia. Não, tem uma Elisabete, né? Mas hoje vai ter uma Santa Ceia aqui maravilhosa, a penúltima do ano, com muitas novidades, né, irmãos? Final de campanha. Elisabete tá aqui, né, assistindo. Abraço nosso irmão Elisabete, tá aí, né, Elisabete? Porta abraço, irmãos, né? Os demais irmãos que entraram depois. Nós vamos começar nesse momento já fazendo a oração do Pai Nosso, tá bom? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós ao seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe com tentação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço, irmão, tá ligado aí, irmão? Forte abraço a todos vocês. Vou estar tirando a máscara rapidinho aqui, irmão. Né, irmão? Quando a pandemia acabar de fato, falar terminou, acabou de verdade, né, irmão? Daí a gente começa já. Santa ceia com clima de inverno. Santa ceia com clima de inverno, tá? Exatamente isso, Santa ceia com clima de inverno, tá? Dessa maneira, né? Nesse pezinho, né, irmão? Clima de inverno, né, irmão? Uma Santa ceia especial, com muita novidade pra você. Forte abraço, irmão. Né, eu creio que o senhor vai nos surpreender a cada dia, né, irmão? Próxima campanha já tem o tema. Mão, a... É, hoje tá encerrando também. Encerramento, é encerramento de campanha. Então, hoje é um dia especial. Super especial, eu tenho até o nome da próxima campanha, irmão. Eu pedi até a última hora pro senhor revelar o nome. Eu não passei nada, nada. Ficar ali e falar assim, eu não quero de mim. Mostra, 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 e o senhor revelou a campanha, que o senhor vai agir de uma maneira tremendamente. Lembra que começar, vai começar segunda-feira, dia sete, né, sete? Daí vai começar essa, essa campanha nova, semana que vem começa, forte abraço, irmão, que tá ligadinho. Nossa irmã Cida Pereira tá aqui dando glória a Deus, louvado, seja o nome do senhor aqui, Santa Ceia do Senhor Jesus. Estou participando da Santa Ceia aqui, com vocês, pela fé. Nossa irmã Cida Pereira também tá, tá participando lá, né, irmãos? Então, irmão, vocês vão participar, irmãos, aonde você estiver, né, irmão, não tem condição de estar aqui, mas eu creio, irmão, como tá ao vivo, da mesma maneira que estivesse participante, né, irmãos? Aqui da ceia, da comunhão, na graça do senhor. E nesse momento, ó, hoje a Santa Ceia tem muitas novidades aqui, eu vou colocar pros bastidores e no no final, ó, tem a Lúcia Maria de Pinda, forte abraço aqui, nossa Lúcia Maria de Pinda, né, irmão? Forte abraço a você que tá ligado. Eu vou colocar aqui, irmão, não, boneca muito fofa, muito linda, boneca, né, irmão? Forte abraço a vocês, eu vou colocar pro bastidores, no finalzinho eu retorno, tá bom? Com muitas novidades, vamos lá pros bastidores, vamos lá jogar aqui pros bastidores. Fabiano Frauzino, nossa irmã Fátima, Adriana chegou agora, né, Adriana? Nossa irmã Adriana Amaral e Adriana Amaral e Portugal, falei em Portugal, tô com uma irmã que foi pra Portugal, tá lá em Portugal agora, não sei qual lugar, ela falou que o lugar é maravilhoso, ela falou que é lindo, que a pessoa lá, que a pessoa lá não toma café em casa, a pessoa vai tomar café nas cafeterias que tem lá. Ela foi, ela saiu pra tomar café, falou que as roupas que vêm de lá, as roupas mais lindas que vêm de lá, as roupas, ela tá impressionada, porque ela gosta de coisa chique, coisa bonita, falou que as roupas lá são lindas, não sei quanto é euro, né, não sei quantos euros, né, que lá ele trabalha com euro, né, não sei se sabe ela com dólar também, deve trabalhar com dólar, mas falou que é euro, foi ver o preço das roupas lá, né, são belíssimas roupas, trabalha com euro e deve trabalhar com dólar também, né, do caso do turista, né, no caso das pessoas que vão visitar, mas ela falou que lá é lindo, e o café toma nas cafeterias, a pessoa sai, ela tá encantada em Portugal, eu vou perguntar pra ela qual local de Portugal que ela tá, vou perguntar pra ela, né, a nossa irmã Adriana conhece, vou falar pra ela qual local de Portugal que ela tá, tá encantada demais, muito encantada com Portugal, né, irmãos, o mais longe que eu fui do Brasil, irmãos, eu não tive lá, o mais longe que eu fui no Paraguai, que é de O Leste, que se eu não me engano, o Deo Leste fica onde, a Argentina, ou? A Deo Leste, não sei se alguém conhece aqui, a Deo Leste, a pós-Paraguai tem, é o Deo Leste, é, é, eu tive na Deo Leste, eu passei nas cascatas, aquela de Iguaçu, é, é isso mesmo, vai pra lá hoje, Montevidéu? Já foi, ó, já foi pra lá, eu tive lá, o único lugar que eu fui, né, que eu viajei pro exterior, apesar que eu andei no Brasil todinho, pra uma parte que você vai fazer fronteira, Brasil todinho, mas essas partes que eu fui, eu morei até na divisa da França, ali, né, irmãos, perto da França, irmão, vamos assim, então, vamos nesse momento, irmão, eu abri a palavra pela fé, olha que saiu aqui, ó, olha que saiu aqui, hoje eu não esqueci, não, hoje eu não esqueci, não, deixa aqui, olha que saiu aqui, irmão, eu abri, eu falei, olha, último da campanha, que seja tudo, porque vão estar tudo na direção do Senhor, tudo, 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 nome da campanha, tudo, 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 mais do que nunca, olha que saiu, irmão, Agel 2, 9, olha que saiu, Agel 2, 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos, o glória, o Senhor vai fazer algo, maior e melhor, portanto, alega o seu coração, aconteça o que acontecer, alega o seu coração, porque Deus está no controle da situação, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, ah, mas já fez o Pix? Forta braço, a irmã fez uma, contribuiu no Pix, também sou a irmã Fabiana, já que passou as mensagens, trouxe docinho, Fabiana? é, certinho, docinho e abalhinho, é que é a bala, é a bala juquinha, como que é bala? é, contribuiu, uma balinha de fruta, e o que tem nesse saquinho aqui, Fabiano? docinho de leite, docinho de leite, Fabiano, docinho de leite, ah, malvadeza, Fabiana, docinho de leite, olha aí, irmã Fátima, olha aí, irmã Fátima, forte abraço para os irmãos, as pessoas irmãs que estão nos assistindo, tem a pessoa na porta ali, acho que vendendo alguma coisa, mas já aqui na avenida, mas já passou, nós estamos no ar aqui para Brasil exterior, tem uma pessoa que saiu para o mundo inteiro aqui, que você estava na porta, vendedor, já foi embora rapidinho, estava a tocar lá e vai ao vivo aqui, não é, moço? olha que saiu, Lucas 11, 17, disse Jesus, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida contra si mesmo cairá, Lucas 11, 17, é, moço, a união faz a força, que possamos estar unidos, que possamos refletir, que possamos confiar em Deus, acima das circunstâncias, existe um Deus poderoso que sabe o que faz, todas as coisas, e fica em paz do coração, Deus sabe como trabalhar, tá, irmãos? a pessoa aqui, Fábio Santos, que está nos assistindo, o Fábio, vamos para o outro aqui, irmão, saiu aqui, Provérbios 15, 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira, Provérbio 15, verso 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira, irmão, nós estamos passando um tempo, que a gente tem que ter paciência, tem que, não, mexendo o coração, tem pessoas que passam tanto nervoso, tão pouca coisa, irmãos, passam nervoso, discute, faz isso aqui, que não vale a pena, irmãos, que possamos ter, assim, uma mente ligada aos céus, ao universo, tranquila, pacífico, cadê a nossa confiança em Deus, nessa hora, irmão? Prova, todo mundo passa, mas se a gente se desesperar, não se desespere o seu coração, confia no Senhor, Deus sabe de todas as coisas, vamos para o outro, números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Número 23, 19, realmente, Deus não é homem para que minta, você pensa aqui, Ana Patrícia Mendes, forte abraço, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, irmãos, aquilo que o Senhor diz, irmãos, ele não muda, Deus é imutável, o que Ele diz nunca muda, o Senhor é sim, sim, não, não, então vamos aguardar aí do Deus vivo, irmão, todas as coisas, vamos olhar só, olha, o nosso alvo é o céu, eleva os seus olhos lá para cima, o resto, irmãos, fica em paz do seu coração, Deus sabe todas as coisas, nós vamos agora, mistério, né, irmãos, a ceia já está lá na, na, na pia da igreja, o suco de uva, eu comprei o 100% puro, sem adição de nada, que eu acredito assim, irmão, que o Senhor merece o melhor, já deslacrei ele, ele estava lacrado, eu tirei o lá, tem um lá que vem, né, irmãos, pressionou com a faca, para ele sair, aquele barulhinho, para ele abrir a tampinha, para facilitar, né, irmão, para dar dificuldade, já deixei, acabei de abrir agora, antes de, de trazer as coisinhas para cá, Fabiano, que é uma faca, eu trouxe o pão sírio, pão sírio, irmão, que maravilhoso, pão sírio, que gostoso, parece manjar do céu, que pãozinho gostoso, esse pão sírio, gente do céu, que pão gostoso, ele desmancha na boca, vai comendar com suco 100%, porque o Senhor merece, do bom do melhor, tudo que é de bom, o Senhor merece, irmão, merece do bom do melhor, que nós estamos, diante do Senhor, no banquete do rei, né, Estela, foi se arrumar, se arrumou, mais linda que ela pôde, para estar diante do seu rei, é de uma maneira simbólica, irmão, hoje o nosso rei é o Senhor, que faz presente aqui, então o Senhor merece, do bom do melhor, hoje o Mário põe até sapato, não, não por causa do frio não, ele está caindo, ele pode estar cuspindo gelo, ele não põe sapato, mas hoje ele põe sapato, porque é ceia, e é campanha, você pensa aí, Fábio Santos, forte abraço Fábio Santos, você é Maria, irmão, mistério, lembrando que já tem o tema, glorioso para a próxima campanha, viu, irmãos, vocês não têm ideia, irmão, o Senhor revelou na palavra, falei, Senhor, eu quero que o Senhor revela na palavra, né, irmãos, acho que cada um de nós toma uma porção desse manjá, então, já tem o nome, né, irmãos, olha, hoje, hoje é sexta-feira de livramento para o Brasil exterior, nós estamos na sétima semana da campanha, sétima e último dia, né, irmãos, da campanha, Deus vai realizar os meus sonhos, Deus vai realizar os meus sonhos, né, irmãos, lembrando que hoje é dia 4 do 11 de 2022, eu coloquei 2020, 2022, para arrumar depois, né, irmão, hoje é 4 de novembro de 2022, novembro, já estamos em novembro, gente, que loucura, hoje já é 4, eu já vouando, puxa, senhor, e lembrando que hoje é santa ceia forte, santa ceia forte, né, irmãos, que é do mês de livramento, que é o mês de novembro, que é esse mês de livramento, vamos então para, mistério, primeiro, urgente, vai haver uma mudança nas igrejas, irmão, você mostrou nas madrugadas, isso aqui para mim, mostrou, você me revelou, irmão, profeticamente, irmão, quando eu despertei, irmão, eu estava empaquetada, mas você mostrou, ó, tão nítido, nítido, como se estivesse olhando para vocês, urgente, vai haver uma mudança nas igrejas, irmão, quando o senhor mostra, irmão, você mostrou algo profético para mim, nas madrugadas, eu acordei empaquetada, vai haver uma mudança nas igrejas, urgente, vamos para o próximo, dois, vai haver uma reviravolta, e não vai demorar, nas igrejas, isso aqui o senhor, isso aqui o senhor me revelou, na madrugada, vai haver uma reviravolta, e não vai demorar, que tem a ver com as igrejas, próximo, três, meu senhor, que avenida, vamos para o três, atenção igrejas, evangélicas, se prepare, porque vai haver mudança, o senhor me mostrou, eu vi a cena, mas vai mudar, vai dar uma reviravolta, o senhor me mostrou, eu via, e algo rápido, atenção igrejas evangélicas, se prepare, porque vai haver mudança, eu não sei, irmão, o que vai acontecer, eu não tenho ideia, mas vai haver mudança nas igrejas evangélicas, não sei o que vai mudar, mas vai haver, vai, próximo, e hoje é quatro, hoje é quatro, o senhor me mostrou algo, revirando rapidamente, dentro das igrejas, repetindo, o senhor me mostrou algo, revirando rapidamente, dentro das igrejas, eu vi, a rapidez, virou, é uma transformação, eu olhando assim, falei, mas como que pode virar isso, olhando em espírito, eu caminhando em espírito, eu vi a cena, virava, como revirar, dentro das igrejas, próximo, cinco, aconteça o que acontecer, é permissão de Deus, repetindo, acontece o que acontecer, é permissão de Deus, mas se é permissão de Deus, quem somos nós para questionar, quem somos nós, se é permissão de Deus, próximo, seis, alerta, cuidado com o carnaval que vem por aí, só Deus para nos livrar, repetindo, alerta, cuidado com o carnaval que vem por aí, só Deus para nos livrar, alerta, só Deus, não se envolva, o que você puder distanciar o máximo, o que você puder fazer, você faz, se eu falo esforço, que eu te ajudo, não fala? Então, o que você puder, só Deus para nos livrar, você não tem ideia, tudo que o senhor tem mostrado, próximo? Sete. Sete. No passado, o carnaval era só uma brincadeira familiar divertida, olha só, irmão, para você ver aqui, muitos podem até questionar isso, muitos podem falar, bucha, aquelas pessoas, santarrão, entre as, qualquer pessoa ali, mas eu passo que saia aqui, no passado, o carnaval era uma brincadeira familiar divertida, no passado, era uma simplicidade, era uma festa familiar, era uma brincadeira divertida, quem podia vestir de bichinho, ria, se divertia com a família, punha música, no passado, eram mais puras coisas, com certeza, vamos lá para o próximo? Oito. Oito. Hoje em dia, o carnaval deixou de ser familiar, é um anto de perdição e heresias do mal, infelizmente, irmãos, hoje em dia, o carnaval deixou de ser familiar, é um anto de perdição e heresias do mal, o inimigo entrou de tal maneira, irmãos, que a pessoa deu lugar para isso, a pessoa deu brecha, você não tem ideia do que acontece, irmão, a pessoa sai peladinha, sai nu, tem casos que as mulheradas arrancam tudo, são fios, nem fiozinho, sai nuinha mesmo, não é, irmãos? A pessoa sai de tanta anarquia, tanta carnalidade, não é, irmãos? Sobe naquele carro, alegora, aquele carro lá, sem nada, a pessoa se veste de bicho, e a pessoa faz uma vadeza, e prostitui, e se droga, é uma ser vergonhíssima, é um caos, é uma badena, é uma perdição, o inimigo bate palma e está no meio, não é, irmãos? Fica no meio, adiando lugar para ele. Pessoal que nós temos uma tartesanática que está nos assistindo. Próximo? Nove. Portanto, se afaste do mal, das trevas, e de tudo o que não presta. Portanto, se afaste do mal, das trevas, e de tudo o que não presta. Irmão, o que não presta, a gente se afasta do mal, das trevas, que a gente vê que tem um envolvimento com bicho, que tem coisa que não é do agrado do Senhor, né, irmão? Porque o Senhor não está nesse meio, com certeza não está nesse meio. Se o Senhor não está nesse meio, quem é que está? É, boa pergunta, né? Se o Senhor não está no meio, quem é que está? Olha a diferença do antes com o agora. Antes era uma diversão familiar, irmão. Eu me lembro, eu era pequenininha, né, irmãos? Meu pai, que a minha mãe ia lá, se abraçava, se ficava, se divertia, voltava alegre, não sei o quê. Eu queria que vocês ficassem porque vocês são crianças. Vamos para o próximo? Sim. Haverá uma grande perseguição contra as igrejas e só Deus para livrar. Está apertando, né, irmão? Está apertando, né, irmão? Eu sou Marcial Freita. Fala um abraço, Marcial. Olha aqui, ó. Haverá uma grande perseguição contra as igrejas e só Deus para livrar. Uma grande perseguição. Vai ver, irmão. Vai acontecer. Tudo isso o Senhor me mostrou, irmão. O Senhor me mostrou, irmão. Perseguição. Oi, irmão. Eu não assisto TV. Eu só assisto. A única coisa que eu... Eu mal tinha o tempo. A única coisa que eu gosto é de cantar. Eu entrei num grupo de música. Eu dentro do carro que é meu estúdio. Eu faço música. Eu não... Eu não gosto de se envolver com... Eu não gosto de se envolver com política. O meu negócio... Eu canto a minha música. Mesmo que alguém critique alguma coisa, mas ali no meio eu estou evangelizando de certa forma. Canto mesmo. Eu canto à vontade. Eu canto em cinco idiomas. Gravo. Gosto. Eu gravo tudo. E gosto. E gosto. Porque ali eu estou levando a palavra. A pessoa entra em contato comigo. estão migrando para as minhas redes sociais. Né, irmãos? Vamos lá. Haverá uma grande perseguição contra as igrejas e só Deus para livrar. Vamos para o próximo? Onze. Muitas igrejas não vigiaram transformando os cultos em palanque, política. Infelizmente, Moura. Muitas igrejas não vigiaram transformando os cultos em política. Em palanque. Palanque, política. dentro da casa do Senhor, Moura. Muitas igrejas não vigiaram. Levaram nesse pé a situação de virar um palanque, virar política. Dentro das igrejas, Moura. Dentro da igreja, a pessoa é para buscar, né, espiritualmente, buscar uma palavra, alguma coisa. Não se envolver com coisa lá de fora, né, Moura. Principalmente essa politicagem, Moura. Né, não convém. Próximo? Doce. Outras também não vigiaram transformando os cultos em comércios, né, que tem a ver com dinheiro, né, Moura. Outras também não vigiaram transformando os cultos em comércio. Tem aqui o dinheiro, aquela pedição. Dinheiro, 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 o tempo inteiro dinheiro para isso, o dinheiro para aquilo. Entra falando de dinheiro no meio, dinheiro, sai falando de dinheiro e o tempo inteiro de dinheiro, aquela coisa toda, Moura. E sai, tá saindo do foco, Moura. Tá virando um comércio. Eu creio que, eu creio que dinheiro, a pessoa fica pedindo, a pessoa pressiona, as pessoas dão. Eu creio que o Senhor toca no coração. Eu creio que o Senhor toca no coração, a pessoa vai lá dar uma oferta, dar um dízimo. Dá vontade que o Senhor tocou no coração, mas não pode, assim, pressionar ou forçar a pessoa a nada. Né, irmão? Nunca tá, vocês que me conhecem há anos, até nós, Mocida Pereira, que estamos assistindo, ela sabe muito bem que eu sou diferente nessa parte. Próximo? Três. Três. e outras não vigiaram se entregando às tentações da carne entre outras tentações. E outras não vigiaram se entregando às tentações da carne entre outras tentações. Né, Mocida, tentação da carne, a pessoa se envolve com um fulano, com um cicrano, quando vê a pessoa, né, aquela coisa, quando vê a pessoa tá envolvida, a pessoa sai fora, né, Mã? Muitas pessoas, quando vê, dá aquela apaixonite, quando vê a pessoa se envolver com outra pessoa, né, Mã? Pessoa, muita vez compromissada dentro da igreja, outra pessoa, quando vê, entra pros vícios, entra pro engano, e deve enganar ninguém em nada, Mãos. Né, Mãos? Enganar irmãos em coisa, em negócio nenhum, não pode enganar, Mãos, porque o senhor tá vendo tudo. Próximo? Tá tudo. Mas, ainda há tempo de conserto, enquanto a vida é esperança. Mas, ainda há tempo de conserto, enquanto a vida é esperança, há tempo de conserto, Mão. Enquanto o dia chama hoje, enquanto nós respiramos, né, Mãos? O Senhor, o amor de Deus é tão imenso, se a pessoa se arrepender, né, e pedir ao Senhor, o Senhor na hora, Mãos. O Senhor não condena, o Senhor não tá condenando ninguém, mas no momento que a pessoa se arrepende e larga, o Senhor lhe reégua, o cair é do homem, mas o levantar vem de Deus. Vamos recomeçar de novo, Mãos. Próximo? 15. E aqueles que não se arrependerem, não vai aguentar o vento que vai passar. E aqueles que não se arrependerem, não vai aguentar o vento que vai passar. Quando passar o vento, Mãos, a pessoa não vai aguentar o vento, porque não se arrependeu, tá ali, faz de novo e continua fazendo, né, Mãos? Quando passar o vento, não vai aguentar. Mas se a pessoa tá ali, Mãos, consertada com Deus, pode passar o vento que for, a pessoa vai estar licenciada na rocha. A rocha que é o Senhor, pra se o vento que passar, a pessoa tá firmada na rocha. Ô, Glória. Próximo? 16. Hoje é sexta-feira de livramento e o Senhor está dando livramento na área da saúde. Bem? Hoje é sexta-feira de livramento e o Senhor está dando livramento na área da saúde. O Senhor está dando livramento na área da saúde. Amém? Por que o Mário tá escondido atrás do carro? Só tô ouvindo as pernas do Mário. Próximo? Hoje é santa-feira forte e o Senhor vai nos fazer mais fortes. Amém? Repetindo. Hoje é santa-feira forte e o Senhor vai nos fazer mais fortes. Amém? Te preparo, irmãos. Quando você pensa que tá fraco, o Senhor nos faz fortes. Porque o Senhor é a nossa força no tempo de fraqueza, irmão. Ô, Glória. Próximo? 18. Último dia de campanha onde tudo pode acontecer. Glória a Deus, irmão. Por isso, estamos alegres, irmão. Estamos alegres porque nós cremos no Deus vivo. Que Deus que tá no controle e no comando de tudo. Por isso, estamos felizes, estamos alegres porque servimos a um Deus poderoso. Tudo pode acontecer na nossa vida, na nossa história. A gente pode mudar tudo, né? No seu sonho, aquilo que você tá esperando, aquilo que você tá aguardando. Quem sabe se é uma parte financeira, se é uma parte... I love you. Se é uma outra parte que seja familiar, algum negócio. O rostinho do Fabiano brilhou? Comeu pimenta? Próximo? 19. Nunca desista do seu sonho. Deus vai te surpreender a qualquer momento. Nunca desista dos seus sonhos. Deus vai te surpreender a qualquer momento. Irmão, quando chegar a hora do Senhor surpreender, vai surpreender muita gente, irmão. Ô, Glória, eu tô sentindo a glória do Senhor brilhar aqui nessa noite, irmão. Eu tô sentindo, irmão, um clarão, uma luz, uma glória brilhando. Eu tô sentindo aqui, irmão, derramando um são nesta noite. Mão, eu tenho uma luz aqui, irmão, que tá irradiando aqui nesta noite. O Senhor está passeando em nosso meio. Ô, Glória. Olha, irmão, a igreja arrepiando. Isso é poder. O Senhor tá em nosso meio, irmão. Ô, Glória. é forte, é muito forte. Tocou até o sino, meu, tocou até o sino. Olha, deu o sino tocando. As baladas do sino. Próximo? 20. Sonhos simplesmente acontecem quando entregamos nas mãos de Deus. Olha só. Sonhos simplesmente acontecem quando entregamos nas mãos de Deus. Para aí um pouquinho pra pensar. você entregou na mão de Deus o seu sonho? Você entregou aquilo que você tá esperando, tá sonhando, irmão? Você entregou na mão do autismo? Essa campanha é o último dia de Deus realizar o seu sonho e vai realizar. Vai realizar, irmão. Ô, Glória. Né, irmão? Ele acontece simplesmente. Basta entregar e confiar. Cheio de perfume passou que entrou pra Deus. Amém, se tem o perfume que entrou, irmão, é a preceita do Senhor, é a rosa de Saron, é o Senhor e o nosso meio tá forte nesta noite. Glória a Deus. Próximo? 21. Não se preocupe ao ter que passar pelo deserto. Deus nos surpreenderá. Aqui. Não se preocupe ao ter que passar pelo deserto. Deus sempre nos surpreenderá. Sempre nos surpreenderá. Sempre. Sempre. Deus não muda. Né, irmão? Deus não muda. Vai surpreender. Aqui mandaram uma bonequinha fofa. Aqui, que linda. E tadinha olhando pro céu. Ô, que fofo. Próximo? 22. 22. Nunca é tarde demais para recomeçarmos. Nunca é tarde demais para recomeçarmos. Mão, você varão, você varou, quer recomeçar alguma coisa? Que lado? Qual área? Não importa qual área que seja. Tudo é possível. Tudo é possível, mal, algo aqui crer. Nunca é tarde demais. Você pode sim, independente de qualquer coisa, e você pode recomeçar do lindo, do zero. O Senhor prepara tudo e vai te surpreender, você e ao mundo todo, porque o Senhor vai mudar a sua história em todas as áreas. Ô, glória. Grande Deus. Próximo? 23. Te prepare. Ano novo, tudo novo. Não temas dificuldade. Deus vai ajudar. Amém. Aqui. Te prepare. Ano novo, tudo novo. Não temas dificuldade. de Deus vai ajudar. Mão, esse ano, literalmente, vai ser novo mesmo. Tudo novo. Não se preocupe com A, com B e C. A pena, irmão, foque nos céus. Quem está no comando é o Deus, é o Senhor. Ô, glória. Mão, não se preocupe com a dificuldade que Deus vai ajudar em todas. Glória a Deus. Próximo? 24. Nem tem como nós, ó, nem tem como nós mudarmos o mundo. Não tem como nós mudarmos o mundo. e colocar tudo no lugar. Realmente, irmão, não tem como nós mudarmos o mundo e colocar tudo no lugar. Se pudesse mudar o mundo inteiro, botar tudo no lugar, né, irmão, dar igualdade para todos, não ter mais miséria, né, mais, mais, é, enfermidade, saúde para todos, né, irmão, todo mundo numa mesma posição, né, irmão, se pudesse mudar o mundo, fazer alguma coisa, irmão, para um mundo melhor, igualdade, né, irmão, né, uns com tudo, outros com a miséria, irmão, isso é errado, isso é desigualdade, que pudesse mudar o mundo para o melhor, né, irmão, que maravilha, saúde para todos, casa para todos, todo mundo feliz, se pudesse mudar esse mundo, né, irmão, mas não tem como nós mudar o mundo. Vamos para o próximo? 25, 25, mas, Deus tem poder de fazer um reboliço e corrigir tudo aquilo que estiver torto, amém, olha só, mas Deus tem poder de fazer um reboliço e corrigir tudo aquilo que estiver torto, nós não podemos, mas Deus pode, porque o Deus é o Todo-Poderoso, Deus, né, que governa o universo e todas as coisas, é a próxima? 26, chega de ficar por baixo, chegou o tempo do Senhor te colocar por cima, amém, chega de ficar por baixo, chegou o tempo do Senhor te colocar por cima, chega, irmão, não tenha medo, não tenha medo, tenha fé, não tenha medo de ter que enfrentar situações, de ver o que fazer, né, muita pessoa teme, fica com medo de certas coisas, mas não tem, se tiver que enfrentar algo, põe a Deus na frente, irmão, põe o Senhor na frente, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai acalmar a tempestade, o Senhor vai te ajudar a resolver todas as coisas, ó glória, ó glória, próximo? 27, nunca é tarde demais para realizar o seu sonho, ó glória a Deus, nunca é tarde demais para realizar o seu sonho, nunca, mamãe, nunca, 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 com Deus, mas se Deus vivo, nunca é tarde para realizar, e você vai sim, crer somente em Deus, ó glória, próximo? 28, livramento para certas pontadas no coração, livramento para certas pontadas no coração, vira e mexe, as pontadas vêm, vira e mexe, as pontadas chegam, muitas vezes é por preocupação, muitas das vezes vem sozinha do nada, aquelas pontadas, você tenta virar o corpo, não tem tempo que você deita, aquelas pontadas sempre vira e mexe e vem, mas o Senhor fala, livramento dessas certas pontadas no coração, é, sua cabeça anda mil, muita coisa para sua cabeça, muito estresse, né, mas o Senhor está livrando dessas pontadas no coração, viu, agora é Deus, próximo? Penúltimo, 29, não esquenta a cabeça com coisas dessa vida, confia em Deus e aguardem, não esquente a cabeça com coisas dessa vida, confia em Deus e aguardem, aguarde, não esquenta a cabeça com nada, não esquenta a cabeça, aguarde, confia em Deus, no Senhor, porque é Ele que está no controle, agora é Deus, peninha é o último, sim, entrega tudo nas mãos de Deus, e Deus vai te surpreender, entrega tudo nas mãos de Deus e Deus vai te surpreender, mais uma vez, Senhor falando surpreender, viu, alguma coisa, no final você passa aqui que eu já lembrei, Deus multiplique, Deus multiplique para nós todos, vocês arrumam aí o suco, uma bochinha, para o céu, Adriano, não se fico, a erva já, Adriano, passou por Pix, ela passou por Pix, Adriano, é a ceia, é a ceia, Adriano trouxe as balinhas, para depois as balinhas, é Juquinha, Fabiano? Não estou fazendo propaganda com essas balinhas, Juquinha, acho que nem existe, mas, Juquinha, são os balas Juquinha, o tempo dos meus pais, aquela, o tempo da dadinha, esse é de amendoim, acho que, docinho, docinho de amendoim, o Mário está lá, não esconde não, a nossa, a nossa Maria de Pinho, aqui ó, a nossa é uma, Cida Pereira, está abraço, a nossa Maria de Pinho, mas se eu não vir alguém, meus quilos, me perdoem, tá bom? Vai te abraço, irmãos, vai ter a ceia hoje, está preparando, quantas pessoas, Fabiano? É cinco, cinco, se um viesse um, daí ia ser quatro, e eu acertei cinco, hoje é quatro, mas cinco, o que é sacerdote, significa cinco? Um, recomeçar do zero, cinco, é recomeçar de novo, irmão, cinco, é recomeçar do zero, é recomeçar, é zerar o passado, o Glória, é recomeçar, nós vamos todos nós, irmão, vocês que nos assistem, todos vocês, nós vamos recomeçar do zero, o senhor fala também dos números, viu, moço? O senhor também fala pelos números, o pão? Senhor, unge esses pães, senhor, derrama da tua unção, senhor, nesse momento, senhor, nome, senhor Jesus, pode pegar já? Gente, o tamanho do pão, moço, parece uma pizza, olha o tamanho do pão, gente, parece uma pizza, o tamanho do pão, gente do céu, olha o tamanho do pão, ceia farta, gente, que ceia farta, a Mara vai pegar lá, olha, tá bom, no tamanho de uma pizza, o pão, né, moço? se quiser afastar aqui a juquinha, a juquinha não, os docinhos, o juquinha, aí, abençoado, pegaram, irmão? Deixa a Mãe Fátima, espera a Mãe Fátima, esperar um pelos outros, não é a Mãe Cida Pereira, os demais que vai tomar ceia, repara os pães, o senhor diz, esse é meu corpo que é partido por vós, poder comer em memória de mim, pode comer e receba poder nessa noite, irmão, pode comer, amém. Que pão maravilhoso, Deus do céu, que pão maravilhoso, é tão grande, que fartura, que delícia, vai comer, Fabiana, você engoliu o Fabiano inteiro? Glória a Deus, Senhor, misericordioso, Deus, vai comer o suco, Já engoliu, pronto. Agora o suco. Senhor, unge, Senhor, esse suco, esse cálice, abençoa, Senhor, derrama da tua unção, seja um remédio nas nossas vidas, todos esses cálices que eu tive a estendida agora, abençoa, que seja um remédio espiritual, Senhor, e material, físico na nossa vida, em nome de Jesus, que seja nosso remédio, amém, 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 Jesus, glória a Deus. Já peguei, Fabiana. Sabe o que significa cinco, irmão? Recomeçar. Recomeçar do zero. Para todos nós, que estão aqui, que estão assistindo também. Chegou a hora de recomeçar, do zero. É, irmãos, se prepara, de todas as áreas. O Senhor fala, esse é meu cálice que é derramado por vós. Poder tomar em memória de mim. Tomar e receba um som, receba um remédio agora, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso, glória a Deus, maravilhoso, maravilhoso. Que gostosura, gente. Sem aditivo nenhum, puro, puro, puro. 100% uva. Sem mistura nenhuma. Ele é puro. 100% uva. Tá bom. As balinhas, né, irmão? As balinhas já estão ungidas, em nome do Senhor. Vamos virar aqui, a gente fazer o Pai Nosso, né, irmão? Vou virar pra cá. É despedido do Simão. Simão. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós ao Seu reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que é em tentação, mas livra do mal, pois Teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço, irmão, que está ligado aí nessa noite, irmão. Shalom Adonai, os abençoados irmãos. Eu não vi alguém, mas nos perdoe, excuse me, a todos vocês. Forte abaixo, shalom. A gente volta semana que vem com nova campanha. Vocês vão saber o nome, irmão, tremendo. Forte abraço. de seguida. Uma vez que vem ver oi, com a gente vai ver. O amor, com a gente vai ver. A gente vai ver, Não vai ver.